No extremo norte do Brasil, existe um lugar cheio de encantos e mistérios, onde tudo é diferente do que a gente está acostumado a ver. É muito mais do que uma simples montanha, é um mundo totalmente à parte, cheio de cavernas, animais exóticos e cristais espalhados pelo chão. Mas como foi que esse lugar se tornou tão diferente assim? E como é que se faz para chegar até lá? E será que lá em cima é realmente cheio de diamantes? Então vamos conhecer o Brasil! Fala minha gente e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Conhecendo o Brasil. Hoje a gente vai falar sobre um lugar único no planeta, que desperta a atenção de cientistas aventureiros e esotéricos. O Monte Roraima. Ele fica numa das regiões mais isoladas da América do Sul. no norte do estado de Roraima, mais precisamente no município de Uiramutã, que também abriga o Monte Caburaí, extremo norte do país. E diferente do que a gente está acostumado a ver em outras montanhas, o Cume do Monte Roraima tem uma área muito grande. Muito grande mesmo, com mais ou menos 34 quilômetros quadrados, que é maior do que pelo menos 28 municípios, como Nilópolis, no Rio de Janeiro, Taboão da Serra, em São Paulo, e Cabedelo, na Paraíba. E apesar de ser incomum no resto do mundo, esse tipo de montanha é típico dessa região do Planalto das Guianas. Elas são chamadas de Tepuís, que significa mesa na língua do povo Pemón, que são índios que vivem no sul da Venezuela. E além do cume plano, outra característica marcante são as grandes falésias que contornam o monte. Só que de todos esses Tepuís, o único que fica no Brasil é o Roraima. Na verdade, só uma pequena parte dele, já que 85% da área do topo fica na Venezuela, 10% fica na Guiana, e somente 5% fica no Brasil. Mas além dessa área enorme em seu topo, o que é que ele tem de tão especial? Fica aqui no vídeo que você vai conhecer tudo sobre esse lugar. Para começar, o monte fica numa região conhecida como Gran Sabana, que é um tipo de cerrado que se estende desde a Venezuela até boa parte do estado de Roraima. A primeira particularidade é o clima no topo do monte, que é bem diferente do clima tropical na base. Por causa da altitude, as baixas temperaturas e pressões fazem com que as nuvens se condensem lá em cima. Isso provoca chuvas quase que diárias e fazem com que o ambiente se torne extremamente úmido. Chega fica aquela névoa, que dá ainda mais um ar de mistério. E toda essa chuva com o passar dos anos foi desgastando as rochas e esculpindo verdadeiras obras de arte. Assim como aconteceu no lajeiro do pai Mateus, que a gente mostrou nesse vídeo aqui. Só que toda essa água que cai lá em cima tem que ir para algum lugar, não é verdade? E é assim que surgem as diversas cachoeiras que a gente vê nas fotos do monte. E depois que cai, essa água dá origem a diversos rios da região, como o Cuquenã, o Arabopó e o Cotingo. Mas como foi que esses tempuis foram formados e somente nessa região? Bem, vocês já devem ter ouvido falar nas aulas de geografia que o relevo brasileiro é considerado antigo. Só que essa região do Planalto das Guianas é ainda mais antiga. Ela começou a ser formada no período pré-cambriano, por volta de 2 bilhões de anos atrás, antes mesmo de existir vida por aqui. E alguns dizem que é uma das rochas mais antigas da Terra. Já os tempuis foram formados há cerca de 250 milhões de anos, mais ou menos na mesma época que surgiu o oxigênio na atmosfera e que a África e a América começaram a se separar. Dá para entender por que algumas comunidades ameríndias consideram o Monte Roraima como o coração do planeta. E sobre a formação desses tempuis, existem duas teorias. A primeira diz que alguma explosão subterrânea tenha feito com que o platô se elevasse a mais de mil metros, o que pode explicar o cume plano. A segunda diz que a região era ocupada pelo oceano. E depois que o planeta se resfriou e o gelo foi se formando nos polos, esse oceano acabou recuando e dando espaço para a erosão. E um dos fatos que reforça essa teoria é a semelhança entre as encostas do monte e as falésias litorâneas. Já os índios macuxis têm uma explicação diferente para o surgimento do monte. A lenda diz que o local era completamente plano e de repente surgia uma bananeira sagrada, que não podia ser tocada por ninguém e quem fizesse isso ia provocar a fúria dos deuses. Só que um certo dia alguém derrubou a bananeira e os deuses se vingaram mandando uma tempestade muito violenta e isso afastou todo mundo que vivia por ali. E foi durante essa tempestade que surgiu o monte Roraima. Eles acreditam também que as chuvas constantes no alto da montanha são as lágrimas dos deuses, que ainda choram pela desobediência dos humanos. Legais essas histórias indígenas, não é? De acordo com os registros históricos, a primeira vez que os europeus chegaram ao monte foi em 1595, quando a região começou a ser colonizada pela Espanha e pelo Reino Unido. Foi nessa época também que o explorador britânico Walter Walley descreveu o monte Roraima como uma montanha de cristal impossível de escalar e de onde surgem numerosas cascatas. E realmente, durante muitos anos, se achava que era impossível chegar lá em cima. Até que em 1884, um outro explorador britânico chamado Everard Intern conseguiu subir através de uma trilha pelo lado sul. Depois disso, vários alpinistas chegaram ao topo do monte escalando as encostas. Mas a trilha usada por Everard naquela época é até hoje o único caminho conhecido para subir. sem precisar de cordas. E continua sendo usado por pesquisadores e praticantes de trekking. Outra curiosidade é que o relato dessas primeiras expedições ao monte Roraima foi o que inspirou Arthur Conan Doyle a escrever o livro O Mundo Perdido, de 1912, onde ele disse que tinha até dinossauros e outras criaturas pré-históricas lá em cima. É claro que o autor deu uma exagerada, mas ele também não estava completamente errado. Como o ser humano só conseguiu chegar no topo do monte no fim do século XIX, o ambiente ficou isolado por milhares de anos, sem nenhuma intervenção externa. E isso fez com que a vida se desenvolvesse de forma diferente por lá. E como as características do microclima são praticamente as mesmas de 60 milhões de anos atrás, muitas espécies acabaram estacionando no processo evolutivo. E isso fez com que o monte Roraima se tornasse um dos poucos lugares no mundo onde é possível ter uma ideia de como era a vida naquele tempo. A maioria das espécies de plantas e animais lá do topo do monte estão endêmicas, ou seja, só existem lá. E são completamente diferentes da fauna e da flora que existe na base. A espécie mais famosa é essa pequena rã, toda preta e cheia de bolinhas. Outra espécie interessante do monte é esse escorpião, que consegue refletir a radiação ultravioleta. Já em relação à flora, foram identificadas mais de 400 espécies de bromélias e também algumas plantas carnívoras que se desenvolvem no solo pobre que existe lá no alto. Afinal de contas, a chuva acaba levando grande parte dos nutrientes. Outra coisa bem curiosa é que no monte Kukenan, o irmão do Roraima, que fica bem perto dele, a fauna e a flora são diferentes tanto da base quanto do Roraima. Isso porque quando os montes se dividiram no passado, o isolamento fez com que a evolução das espécies ocorresse de forma diferente em cada um delas. Mais uma evidência de que Darwin estava realmente certo. Mas eu sei que o que vocês querem mesmo saber é se realmente lá em cima é cheio de diamantes, não é? Só que antes de a gente revelar esse segredo, eu peço que vocês deixem um like nesse vídeo, que é uma forma de retribuir todo o trabalho que a gente teve, de reunir essas informações para vocês e não vai custar nada. É só clicar no botão aqui embaixo. Aproveita também e se inscreve no canal para ficar por dentro dos lugares e histórias mais interessantes do nosso país. E ative também as notificações para receber nossos próximos vídeos assim que a gente lançar. Combinado? Tem gente que diz que nunca existiu diamante no monte, mas outros dizem que várias pessoas da região ficaram ricas vendendo as pedras preciosas encontradas lá. O que se sabe é que durante a formação da montanha, as altas pressões e temperaturas seriam suficientes sim para transformar o carbono em diamantes. E como existem pontas de grafite por lá, tudo leva a crer que sim, tem diamantes no Monte Roraima. Mas de qualquer forma, hoje o lado brasileiro do monte é protegido pelo Parque Nacional do Monte Roraima, que fica dentro da reserva indígena Raposa Serra do Sol. E do lado venezuelano, é protegido pelo Parque Nacional Canaima. Então, não somente a mineração é proibida, como também é proibido levar qualquer coisa de lá. Animais, plantas, pedras preciosas, cristais de quartzo, qualquer coisa. Mesmo que você suba do monte e ache um diamante por lá, vai ter que se contentar no máximo com uma foto, porque na saída do Parque Nacional, todo mundo é minuciosamente revistado. Então, se você quer ir até lá para ficar rico feito comendador da novela, pode tirar seu cavalinho da chuva. Pelo contrário, você pode ficar até mais pobre, porque se durante a revista foi encontrada alguma coisa que não deveria, você tem que pagar uma multa de até 300 reais, além de ter que devolver o material. A boa notícia é que se você quiser ir lá só para contemplar a natureza e ver de perto esse ambiente peculiar, você pode. Desde os anos 80, a subida ao Monte Roraima está se popularizando entre os praticantes de trekking, por causa das condições de acesso relativamente fáceis. E quando eu digo fácil, é só porque não precisa de corda, é só isso. Durante o período mais seco, que vai de dezembro a março mais ou menos, acontecem várias excursões guiadas ao monte, com roteiros que duram entre 6 e 11 dias, dependendo do tempo que quiser ficar lá em cima e da quantidade de locais que quiser visitar. E essas excursões são sempre acompanhadas de uma equipe de suporte, que garantem alimentação, barracos de acampamento e algumas outras coisas. Então, se você está pensando em embarcar nessa aventura, tenha certeza que você tem condicionamento físico suficiente e que você está com todos os equipamentos necessários, já que serão, em média, 10 km de caminhadas por dia, com muitos trechos de subida, e a temperatura lá no cume é bem baixa, com média de 10 graus durante o dia, podendo chegar a 2 durante a noite. É difícil até de imaginar um frio tão intenso assim, tão próximo da linha do Equador, não é? E como é a expedição para o Monte Roraima? Geralmente, para chegar lá, os aventureiros saem de Boa Vista e vão até a cidade de Santa Helena do Uairém, na Venezuela. Só dá para fazer esse percurso passando pela Venezuela. De lá, eles pegam uma caminhonete 4x4 até a aldeia de Paraitepuí, que é onde fica o início daquela única trilha que leva ao topo, e também é o lugar mais perto do mundo em que um carro pode chegar. A partir dessa aldeia, é só caminhada. No primeiro dia, que é a parte mais fácil, ou menos difícil, é feita uma caminhada de 12 km em um terreno quase todo plano, até o acampamento do Rio Tec, que é o primeiro ponto de parada. No segundo dia, a caminhada é de 10 km em direção ao acampamento base, e a partir daí as coisas começam a piorar, porque o terreno já é inclinado. Por fim, o terceiro dia é quando de fato começa a subir do monte. Os trilheiros saem do acampamento base e andam 4 km até o topo do monte, subindo mil metros de altura, que é, obviamente, a parte mais difícil do trajeto. É nesse trecho também que fica a passagem das lágrimas, um lugar abaixo de uma cachoeira e que é um pouco perigoso, cheio de cascalhos e pedras soltas à beira de um abismo. Só um pouquinho perigoso, né? Chegando lá em cima, os guias vão escolher um hotel para o grupo se hospedar. Mas não são os hotéis que você está acostumado, não. São apenas cavernas que oferecem condições melhores para acampar, e protegem da chuva e do frio. E tem vários desses hotéis por lá, como o São Francisco, o Guacharo, o Coati, o Sucre e por aí vai. Geralmente esses acampamentos são montados próximos dos rios, então os aventureiros têm água à vontade para beber e também para tomar banho por lá mesmo, porque é óbvio que não tem chuveiro lá em cima. E se for usar sabonete e shampoo, tem que ser do biodegradável, porque a gente não pode deixar nada lá, nem a espuma do sabão, para não alterar o equilíbrio ecológico. E quando eu digo nada, é nada mesmo, nem os seus próprios dejetos. Então como se faz para ir no banheiro? É simples. Em todo o acampamento, os guias montam uma barraca, e lá dentro colocam um banco de plástico furado com um balde embaixo. Depois que você fizer as suas necessidades no balde, é só jogar cal por cima para evitar o mau cheiro e secar os resíduos. E depois um dos carregadores da equipe vai levar esse balde até lá embaixo para ser descartado na aldeia. Pois é, depois de saber disso, você tem que agradecer pelo trabalho que tem, porque sim, existem trabalhos piores que o seu. E o que é que tem para fazer lá em cima? São vários pontos de visitação na imensa área do Monte Roraima, e a gente vai trazer alguns deles agora. O mirante Laventana, que significa a janela, e de lá dá para ver o vale entre o Monte Roraima e o Cuquenã, e também uma boa extensão da savana venezuelana. O labirinto, que é um conjunto de formações rochosas escuras, esculpidas pela erosão e que apresentam formas inusitadas, como essa daqui, que parece uma tartaruga voadora. O vale dos cristais, que é uma depressão formada pela água da chuva, e onde é possível ver vários cristais de quartzo pelo chão. As jacuzzis, que são piscinas naturais também formadas pela água da chuva, mas que diferente das jacuzzis que a gente conhece, não tem água quente, e sim água extremamente gelada. A pedra Maverick, que tem esse nome porque dizem que o formato é parecido com o de um carro desse modelo. É também o ponto mais alto do monte, com 2.810 metros de altitude, e fica no extremo sul do platô. El Fosso ou El Poço, que é um foço com uma cachoeira que cai dentro dele e forma um lago. Dá pra tomar banho lá dentro se a chuva der uma trégua. O mirante do Coati, que fica perto do Hotel Coati, na parte brasileira, e se o tempo ajudar, dá pra ver a imensidão da floresta amazônica lá de cima. O nascer do sol visto desse mirante está entre um dos mais bonitos do mundo. A proa, que tem esse nome porque parece a proa de um navio, e fica no extremo norte do monte, já no território da Guiana. É desse ângulo que são tiradas algumas das fotos mais famosas do monte. O lago Gladys, que é um lago enorme perto da proa, no fundo de uma cratera, e que tem esse nome por causa do livro de Conan Doyle. O banho não é recomendado por causa das condições do terreno. E além disso, os índios Pemun dizem que o lago é sagrado, e que se alguém tomar banho lá dentro, isso pode irritar o lendário herói indígena Macunaíma que mora por lá. Então é melhor não arriscar. E por último, mas não menos importante, o Marco das Três Fronteiras, que é um tótem de concreto parecido com aquele que existe em Foz do Iguaçu, e foi instalado por uma expedição do Marechal Condon nos anos 30, para marcar o ponto exato da tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana. Uma curiosidade em relação a isso é que toda a porção oeste da Guiana é reivindicada pela Venezuela. Então, para os venezuelanos, a fronteira com a Guiana fica bem longe do Monte Roraima, e não existe tríplice fronteira lá no Monte, somente uma fronteira simples. E por causa dessas disputas, o Marco não tem nenhum registro do lado da Guiana. Depois de caminhar vários dias no cume do Roraima para visitar esses locais, finalmente chega a hora de descer. Nesse momento, como diz o ditado, todo santo ajuda. Então dá para ir direto do topo até o acampamento do Rio Tec no mesmo dia, parando na base só para se alimentar. E o resto do trajeto até a aldeia é feito no dia seguinte, finalizando a jornada. Resumindo, são três dias para subir e dois para descer. A não ser que você seja muito rico e tenha condições de chegar até lá de helicóptero. Aí você só gastaria algumas horas desde Boa Vista. Enfim, mesmo não estando completamente em território brasileiro, o Monte Roraima é um patrimônio nosso, e devemos nos orgulhar de ter um dos lugares mais incríveis do mundo. E independente de ter diamante ou não, a visita ao Monte vale muito a pena, porque não tem riqueza maior do que estar em meio de uma natureza intocada, onde a gente consegue se desconectar de tudo e voltar às nossas origens. Se você gostou desse vídeo, já sabe, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a fortalecer nosso trabalho. Comente também o que você achou desse lugar maravilhoso e confira esses outros vídeos que estão aparecendo aqui do lado. Aproveita para seguir a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela e vamos continuar conhecendo o Brasil. Até o próximo vídeo.